Se você tá aí querendo, né, uma chapinha boa, com preço mais em conta aí pra adquirir na Black Friday, hoje esse vídeo eu trago três chapinhas boas e com preço mais legal, chapinhas mais baratas, e que eu te garanto, vão alisar o cabelo, que é uma beleza. Então se você está procurando por esse vídeo, já deixa o likeão da brilhosidade. Seja bem-vindo a esse canal, se você ainda não me conhece, meu nome é Karol Kiyoko, sou pós-graduando em Tricologia e Cosmética, e aqui nesse canal eu falo tudo pra vocês do universo cabelístico, com acessórios de cabelo, enfim, chapinhas, sacador babyliss, a gente tem uma playlist só de acessórios cabelísticos, que eu vou deixar linkado aqui em cima na balotinha pra vocês, e todo mundo tava me perguntando, poxa Karol, eu quero comprar uma chapinha mais barata na Black Friday, mas que tem uma tecnologia boa. Karol, uma chapinha assim pra eu fazer em casa, qual que eu indico? Esse vídeo tem três opções. Todas as chapinhas mostradas nesse vídeo são bivolt, tá? Então se você escolher a 1, a 2 ou a 3 de qualquer marca, todas elas são bivolt e podem ser utilizadas em qualquer região do Brasil. A primeira delas não é nenhuma surpresa pra vocês, ninguém menos que a Golden Rose da Mondial. Essa chapinha aqui, gente, ela é uma chapinha que ela tem regulagem de temperatura, isso é muito legal, ela tem uma trava de segurança que é maravilhosa pra você levar em viagens. O que eu gosto de fazer quando eu vou utilizar ela? Eu deixo ela fechada, esquentando, até porque é uma proteção também pra você não pegar a chapinha assim, né? Muitas das vezes já queimei... Se você já queimou seu dedo enfiando a mão dentro da chapinha, deixa aqui embaixo nos comentários, né? Já queimei o dedo pra pegar a chapinha assim em cima da bancada com a chapinha aberta. Então ela é ótima por conta dessa trava de segurança. A temperatura dela vai de 100 graus até 220 graus, ou seja, ela consegue, né, dar conta aí de um cabelo mais fino, que precisa de uma temperatura menor, e de um cabelo mais grosso, assim como eu, que precisa de uma temperatura maior. É uma chapinha que a placa dela tem um revestimento em cerâmica, ou seja, é uma placa interessante pro uso caseiro. Esse tipo de chapinha aqui não vai aguentar passar progressiva em salão. Se você tem salão e quer aplicar aí progressiva, botox no cabelo das suas clientes, é interessante que você adquire uma prancha profissional. Todas as pranchas desses tops que eu tô mostrando aqui pra vocês, elas são pranchas de uso doméstico. Então, pra utilizar dentro de casa, elas duram, que é uma beleza. Mas pra salão, elas não vão durar. Carol, mas eu comprei essa prancha aqui, eu posso fazer botox e progressiva com ela em casa? Olha, tem uma que vai vir por aí, mais nesse top, que eu vou te falar que ela é mais indicada. Essa de cerâmica aqui, você pode até fazer, mas pode ser que ela não dê aquele resultado tão maravilhoso como uma prancha profissional dá. Mas ela quebra o galho, tá bom, gente? O preço dela varia em torno aí de 100 reais. Você vai encontrar promoções aí na internet de 90, 100, 150 reais. Mas, no geral, vou falar pra vocês que ela é uma prancha leve, mas ela não lembra em nada uma prancha vagabunda. Ah, Carol, ela, nossa, ela é vagabunda? Ela, nossa, não presta, não vai durar nada? Ela dura bastante, ela é muito boa, gente. E ela abaixa muito o frizz. Então, eu vou ligar ela aqui pra vocês, ó. Ela tem um botão aqui que você empurra e você gira aí, né? Eu vou colocar aqui 200, geralmente. 200 graus é o que eu utilizo pro meu cabelo. Aí, ela começa a piscar e daqui a pouco ela vai tá pronta. Enquanto isso, eu vou deixar ela aqui fechada. Dá pra você fazer cachos com ela? Dá. Você tem que pegar o jeito, tá? Então, assim, ela tem uma curvatura até que facilita fazer o cacho, que é redondinho aqui. Eu já ensinei aqui no canal um vídeo, né? Como fazer cachos com chapinha, como que você vai aprender antes de você ligar chapinha. Todos os passos bonitinhos que eu vou deixar linkado aqui em cima pra vocês também. Pronto, ela já esquentou. Pra você destravar, é só você empurrar o botão, tá, gente? Às vezes, ele é um pouco durinho mesmo, ó. Tá vendo como ele é um pouco durinho? Mas abriu. Então, vamos lá. Vou alisar aqui o meu cabelo e vou fazer uns cachos aqui pra vocês verem. Tá? Meu cabelo já tá mais liso mesmo. Mas, mesmo assim, ó. Ela é uma chapinha que desliza bem. Vou falar pra vocês o seguinte. Quando você comprar a sua chapinha, se ela não deslizar bem, se ela agarrar o cabelo, não tem problema. Ó, que bonitinho. Porque, geralmente, né, as chapinhas mais novas, elas agarram o cabelo mesmo, tá? Então, conforme aí foi passando o tempo, você vai perceber que ela vai deslizar com mais facilidade, tá certo? Então, a minha, quando chegou, tá? Ela agarrou um pouquinho nos primeiros dias. Depois, conforme eu uso, ela para de agarrar, tá bom? Alisa muito bem. Puxa bem aqui na raiz, tá? Porque os patins dela, né, as placas dela, eles são bem na lateral aqui. Então, não tem muita lateral de chapinha, assim, pra bater aqui. Ai, vai, não vai chegar na raiz. Vai chegar sim. Aliás, todas que eu vou mostrar aqui pra vocês hoje, elas pegam muito bem a raiz. E é uma temperatura que vai alisar qualquer tipo de cabelo. Então, essa aqui é uma opção maravilhosa de chapinha caseira. A segunda opção é uma chapinha que eu, particularmente, amo. Desde que ela foi lançada, que chegou aqui pra mim, eu sempre volto a utilizar ela. Principalmente em viagens, porque ela tem um corpo bem compacto. Ela não é uma mini chapinha, né, que é um dedinho de chapinha. Ela não é tão mini. Mas também não é uma chapa grande, que vai fazer muito volume na hora que você for viajar. Dá pra você levar na bolsa. Que é essa chapinha aqui da Gama Sensations. Eu gosto muito das chapinhas da Gama. E ela tem um corpo, assim, que é bem suave. Mas é um corpo bem legal, porque ele é ergonômico, né? Então, ó, ela tem aqui uns lugares pra você apoiar a mão, pra você não queimar o dedo. A placa dela também é de cerâmica e não tem muita barra na lateral. Então, sim, ela pega na raiz. Ela é uma chapinha de uso caseiro. Porém, ela não possui o ajuste de temperatura diferente da Mondial que eu mostrei pra vocês. A temperatura máxima dela é 210 graus, tá? Diferente da Mondial que faz 220. Pra mim, 210 graus é o suficiente. Ela me atende muito bem. Mas você tem que ver se 210 graus vai alisar o seu cabelo, tá? Se a sua raiz for muito resistente, aí você vai precisar, realmente, de uma chapinha mais forte. Eu acho essa aqui ótima, gente. Pra mim, ela funciona super bem. E você consegue também, né? Por conta dessa ponta dela aqui, que é arredondada. Você consegue fazer cachos e alisar com muita facilidade também. Então, vou mostrar aqui pra vocês. Ó, ela pega bem aqui, ó. Ela pega bem na raiz. E ela é uma das chapinhas que mais abaixam o frizz do meu cabelo. Acho que por conta, realmente, da tecnologia dela de cerâmica, né? Olha que linda, gente. Eu gosto muito dela. E ela me facilita muito quando eu tô em viagem. Ela pega bem aqui em cima na raiz. Então, ela esquenta pra caramba, tá? Ó, vou falar pra você pegar bem na pontinha aqui. Que se você pegar aqui no meio, você vai queimar seu dedo. Aqui na ponta dela, aqui em cima mesmo. Tá bem na pontinha aqui. Não esquenta, mas aqui no meio esquenta um pouco. Quando ela chegou pra mim, ela também agarrava um pouquinho. Nas primeiras vezes, isso pode acontecer não só com ela, mas com todas as chapinhas. O legal dessa belezinha aqui é que você encontra ela por um preço aí de R$90, R$80. O lugar mais barato que eu achei ela foi na Ficbella. Então, vou deixar o link aqui pra vocês que a gente tem cupom com frete grátis na loja, tá? Então, condições. Vou deixar tudo aqui embaixo pra vocês. E eu gosto muito dela, gente. Porque, querendo ou não, é Gama. E Gama é uma das marcas, assim, excelentes que trabalham com produtos profissionais e com produtos de uso caseiro também. Então, é uma chapinha que ela vai ter uma durabilidade muito maior do que outras chapinhas do mercado. Mesmo que você cuide, né, Gama dura muito. Então, assim, minhas primeiras chapinhas... Eu tenho chapinhas eleganza da Gama que tem, assim, duraram na minha mão 5 anos, sabe? Só não durou mais porque eu fiz Merlin, botei na bolsa com o cabo todo retorcido e quebrei o cabo dela, porque senão tava funcionando até hoje. A durabilidade dela, com certeza, vai ser muito maior do que uma chapinha da Mondial. E isso, com certeza, gente, isso é garantido. Porque Gama é uma marca líder aí em acessórios, né, cabelísticos. A placa dela, tá? Ela tem um vãozinho aqui no meio que isso é interessante pra não puxar seu cabelo. As placas são flutuantes. Na verdade, todas as que eu vou mostrar pra vocês aqui hoje são placas flutuantes que vão se adaptar aí ao seu cabelo e que você vai conseguir trabalhar muito bem. E essa aqui, tanto pra levar em viagem, quanto pra utilizar em casa, ela é maravilhosa. O ponto negativo é que ela não tem a regulagem de temperatura. E por último, e não menos importante aí no nosso top 3, a chapinha Titanium Blue da Britânia. Essa chapinha aqui, ela tem o mesmo corpo praticamente da chapinha da Mondial. Inclusive, muitas pessoas me perguntam qual que é a diferença entre elas. E a diferença está basicamente na placa. A placa da da Mondial, ela é uma placa de cerâmica e essa aqui, por incrível que pareça, é de titânio. Eu acho que ela é uma das placas de titânio mais baratas do mercado, porque placa de titânio geralmente, né, gente, é utilizada em salão pra fazer progressiva, pra fazer botox, pra fazer também, por exemplo, cauterização. E o legal dessa prancha é que ela é praticamente a mesma coisa da Mondial, praticamente a mesma coisa, ó. Só muda a placa. Aliás, elas são muito lindas. Eu sou apaixonada por essa azul aqui. Elas são lindíssimas. E aí, aqui dentro, você regula, né, a temperatura. Eu vou colocar aqui 200 graus. Ela tá esquentando. Ela tem também aqui, ó, a trava de segurança. Ela fica um pouco aberta assim mesmo, tá, gente? Mas, ó, a trava de segurança aqui travou. Tá tudo certo. Essas pranchas demoram aí uns 30 segundos, mais ou menos, pra aquecer. Agora, a única coisa que eu não gosto dessa prancha aqui é que eu tinha um pouco de dificuldade pra fazer cachos com ela. No início, meu cabelo agarrava bastante. Depois melhorou. Como eu disse pra vocês, toda chapinha no início agarra, tá? Porque são pranchas novas. Essa prancha aqui, as placas dela, ó, também são flexíveis. Você encontra na internet por um preço de 105, 110. Acho que 103 foi o preço mais barato que eu achei nela, tá? 150, por aí, tá? Numa prancha que é de titânio mesmo. Quando eu comprei ela na época, eu achei que ela fosse, assim, de latão e pintada, alguma coisa assim. Não, mas ela é titânio mesmo. Então, essa chapinha aqui, se você faz Botox em casa, Carol, eu quero uma chapinha pra eu fazer em casa mesmo. Progressiva, Botox, ou então, cauterização, essa aqui é a mais indicada, porque o resultado vai ficar bem melhor. Agora, no quesito uso diário, ela vai entregar, realmente, um alisamento muito próximo das outras chapinhas. Então, ó, ela pega muito bem aqui em cima da raiz, tá certo? Ó, pega muito bem aqui, alisa muito bem, diminui bastante o frizz. Vamos ver em relação às cachos aqui, se ela faz bem. Ela faz bem, sim, ó. Ela agarra um pouquinho aqui, a da Monde eu deslizo um pouco mais fácil. Mas fez aí os cachos. Então, assim, gente, ela é uma chapinha que eu indicaria mais pra quem quer fazer progressiva em casa, e não tem, assim, aquele dinheiro todo pra investir, né, numa dessas pranchas caríssimas aí, profissionais. Então, ela vai substituir aí, vou falar pra vocês que ela é realmente muito boa. Ela vai funcionar muito bem aí, alisa muito bem, porém, é um produto de uso doméstico, tá, gente? Ah, Carol, posso utilizar essa chapinha aqui no meu salão? Poder, pode. Mas, não é um produto, assim, que talvez tenha uma durabilidade tão grande quanto uma chapinha de titânio. Dessas marcas aí, Roger, Baby Lee, Baby Lee, Baby Lee. Então, assim, ela quebra um galhão. Pelo preço, é um galho, quase que quebra uma árvore inteira. Mas, mesmo assim, ela é uma chapinha indicada pra uso doméstico. Elas são chapinhas, gente, que se você quiser levar pra viajar, ela é bem compridinha, cabe na beira da mala. Mas, ainda pra mim, ela ainda ocupa um pouco de espaço. Uma coisa interessante é que tem regulagem de temperatura, a trava, ou seja, é maravilhosa. Mas, eu ainda não levo esse tipo de chapinha aqui, porque eu tenho um pouco de medo de quebrar o cabo por conta do tamanho dela. Ainda assim, ó, o cabo é reforçado, é um cabo giratório. O cabo da Mondial, ó, também é giratório. E o cabo da Gama é um cabo fixo, tá? Mas, ele tem aqui, ó, ainda um negocinho pra você prender. Então, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que eu tenha tirado aí as dúvidas de vocês com as três chapinhas que eu indico aí pra uso caseiro. Se você tá querendo um acessório de boa qualidade, que vai durar um tempo aí a mais, né? Gama é muito bom. A Britânia tem essa chapinha maravilhosa. E a Mondial também. Então, gente, os preços aí vão ficar em torno de 80 até uns 150 reais. Pesquise aí na internet. E fique de olho, gente, porque pode ser que na Black Friday tenha promoções com preço muito mais interessante nessas belezinhas aqui, tá? Se você gostou desse vídeo, se você tem uma chapinha querida, que foi baratinha, que você ama, deixa aqui embaixo nos comentários pra eu conhecer. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Fiquem com Deus. Beijo. E até o próximo vídeo. Tchau.